Há um doce Espírito aqui E eu sei que é o Espírito de Deus Podemos todos perceber A presença de Jesus, o Salvador Voce presença Presença santa Vem sobre nós Enche-nos do Teu poder Te adoraremos Por Tua presença aqui E que renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor Se Te achas salvo e ao invés Estás triste, oprimido e sem vigor Sim, a presença de Jesus E o Espírito te encherá de amor Voce presença Presença santa Vem sobre nós Enche-nos do Teu poder Te adoraremos Por Tua presença aqui E que renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor